Eu sei que eu não tenho mais razões pra me preocupar Eu sei que não sei da sua nova vida se tem outro meu lugar Mas depois daquele dia que você não quis ouvir Me deixando aqui jogado, sem motivos pra existir Só no meio da semana que eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Torcendo com o nobre, corte na cidade Seu carro quebre na garagem e ninguém vem ali buscar E assim eu vou traçando sua rota em minha mente Assim meu impaciente, sem certeza, sem radar Pedindo adeus, um adeão, até castante Que alague toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar Mas depois daquele dia que você não quis me ouvir Me deixando aqui jogado, sem motivos pra existir Só no meio da semana que eu ainda sobrevivo Mas na sexta madrugada já começa o meu castigo Castigo Eu fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Torcendo com o nobre, corte na cidade Que seu carro quebre na garagem e ninguém vem ali buscar E assim eu vou traçando sua rota em minha mente Assim meu impaciente, sem certeza, sem radar Pedindo adeus, um adeão, um adeão, um adeão, um adeão, um adeão Fico aqui sozinho no meu quarto Imaginando onde você possa estar Torcendo com o nobre, corte na cidade Que seu carro quebre na garagem e ninguém vem ali buscar E assim eu vou traçando sua rota em minha mente Assim meu impaciente, sem certeza, sem radar Pedindo adeus, um adeão, um adeão, um adeão, um adeão Que eu amague toda a cidade Que você não saia do sofá Pra que ninguém roube o meu lugar Ninguém roube o meu lugar Pra que ninguém roube o meu lugar